Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal. Bom dia a todos, um ótimo sábado com muita paz, saúde e prosperidade. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. E também se inscreva aí no canal de corte do Canal de Fogo, o link está na descrição. Estamos indo rumo aos mil inscritos, então quando chegar a mil inscritos a gente vai fazer um sorteio para vocês. O link está aí na descrição, então não deixe de se inscrever, que ajuda demais a gente trazer mais vídeos e mais conteúdo. Nosso cenário vai ser reformulado também, com a cara do fogão, então por isso eu peço mais uma vez a sua inscrição. Vamos lá, cara, em 2019 esse jogador também foi sondado pelo Botafogo e não se concretizou. Eduardo Sacha, segundo o Twitter Central da Bola, que acertou várias negociações já, até o próprio Eduardo Vargas e depois saiu em vários lugares, foi lá primeiro que foi falado, tenta a contratação desse jogador. Diego, o que você acha? Cara, eu acho assim, pagar 400 mil hoje na realidade do Botafogo é algo normal, né? Você vê assim que o Botafogo hoje pode pagar um pouco a mais. Seria bom um jogador experiente, com rodais de campeonato brasileiro, para não sobrecarregar o Matheus Nascimento e o Erisson. Não dá para você pegar os dois meninos, o Erisson também tem 22 anos, e botar dentro do campeonato brasileiro e falar, vai! Então, tipo assim, um Botafogo não pronto ainda. Então, você precisa ter jogadores também que já tem uma rodagem de futebol brasileiro, de campeonato brasileiro, de Copa do Brasil. E o Eduardo Sacha se encaixa dentro desse jogador. Jogador que não é muito badalado, jogador que tem rodagem, jogador que joga em várias funções, até como o próprio centroavante também, como lado de campo, é um jogador que realmente cairia bem no Botafogo e também não é muito caro. Agora, vai contratar? Não sei. Tem que ver, porque o campeonato brasileiro está batendo nas portas. Daqui a menos de 15 dias, o campeonato brasileiro começa. E aí, é hora de separar os homens dos meninos. É uma frase clichê, mas é verdade. Não dá para você colocar o campeonato carioca em comparação com o campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro é outra exigência. Para você ter ideia, no primeiro jogo, já é Botafogo e Corinthians. Corinthians, com o Juliano, com o Renato Augusto, com o Roger Guedes, com o Willian. Vários jogadores badalados do futebol brasileiro. Renato Augusto. E aí, o Botafogo vai com quem? Com esse time que vai enfrentar o Fluminense segunda? Com várias limitações? Não, precisa ir com um time competitivo. Um time que vai fazer o torcedor se animar. Então, é um nome que me agrada. Passo a pergunta para vocês. O que vocês acham do Eduardo... Eduardo Vargas, não. Eduardo Sacha. Um bom jogador? Ou não? Acha que ele já teve um momento de vir para o Botafogo? Ou não? Deixa aí nos comentários. Mas não deixem de se inscrever no canal. Porque é que saiu notícia. Não dá nem três minutos. A gente já corre para informar vocês. Então, a gente tem esse feeling de deixar vocês bem informados de tudo o que acontece no noticiário Alvinego. Beijo grande. Um ótimo sábado para todos. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu!